e agora na liberdade a mensagem do dia mensagem do dia sabe aqueles dias que você está com a voz embargada aquela vontade de chorar que não consegue evitar os olhos ardendo porque você tenta controlar as lágrimas mas não consegue o coração está acelerado nesses dias você costuma agir impulsivamente ou falando com amargura em suas palavras é o dia que você precisa se centrar como ninguém se acalmar como nunca se acalmou na vida é o dia que seus pensamentos não devem ser dedicados aos problemas e sim no quanto você já conquistou até hoje nas suas vitórias e em quantas coisas você já venceu saber desviar seus pensamentos para seus momentos mais alegres da vida e na família maravilhosa que você tem ajuda a superar os problemas que problema pode ser maior a tudo que você já venceu nosso dia a dia é assim a cada dia um gigante para derrubar uma luta para travar um sorriso para dar a quem precisa mais do que você então respire fundo abra seu sorriso aquele melhor porque enquanto você sorri tem alguém que cuida de você e desses problemas que querem tirar a sua paz não permita que nada tire a sua paz não permita que nada tira a sua paz não permita que nada mutire seu sorriso não permita que ninguém mutire seu sorriso não permita que ninguém mutire sua alegria porque ela veio de Deus não permita que ventos te derrubem facilmente o vento vai passar e virá aquele dia de sol maravilhoso onde tudo fica mais claro onde você conseguirá enxergar tudo com mais clareza vencer o hoje pode não parecer tão fácil e não é mas é necessário lutar é o que devemos fazer todos os dias vista se da melhor armadura que é seu sorriso lute não pare e que todos os dias você possa vencer as suas guerras mas pense nisso pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você liberdade mensagem do dia mensagem do dia mensagem do dia